Música É muito animado, a gente estava muito ansioso para chegar esse dia, né? Carrega uma responsabilidade muito grande, eu fui mais votado em quatro municípios, a região das Agulhas Negras, então a gente vem com o pensamento de trabalhar muito por essa região e pelo estado inteiro. Muito feliz por ter chegado esse dia e muito ansioso para poder começar a trabalhar também. A nossa região é a região com maior potencial de crescimento econômico hoje no estado, mas a gente tem que trabalhar para esse crescimento trazer benefícios para a gente, e não os problemas que o crescimento sem organização, sem planejamento trazem, como aumento da violência, falta de habitação, então a gente tem que preparar essa infraestrutura para receber o crescimento que a gente vai ter nos próximos anos. Música Música